Não é de uma pandemia, não? Esse tipo de situação já é complicada no dia a dia, quando tá tudo normal. Você tá de carro, para no farol vermelho e lá vem alguém te entregar alguma coisa. Muita gente se incomoda com isso. Mas vamos lá. Tudo bem, tem muita gente ganhando o pão de cada dia, claro. Até porque a crise tá muito grande. Mas, no caso da panfletagem, nós flagramos várias situações de pessoas que não estavam tomando cuidado. Aliás, nenhum cuidado com o coronavírus. Máscara baixa aqui no queixo, sem luvas. Aí eu lembro, papel é um grande condutor do vírus, não é? Deve ser. É preciso atenção nisso, viu? Vamos conferir na reportagem. A cena já virou rotina nas ruas e avenidas movimentadas de Sorocaba. Assim que os veículos param no sinal vermelho, é a mesma coisa. Alguém te aborda para entregar panfletos. Durante nossa reportagem, em plena pandemia, flagramos alguns desses prestadores de serviço, distribuindo livremente panfletos com a propaganda de uma construtora. Alguns motoristas? Então, gente, vocês acabaram de assistir um vídeo que fala, um resuminho, né? Eu coloquei só um pedacinho sobre panfletagem do dia 24 de setembro. Agora eles estão caindo em relação à questão da panfletagem em Sorocaba. Nós estamos em época de eleições municipais em Sorocaba. Já os candidatos já não podem ter contato pessoal. Já não pode ter todo aquele aparato que anteriormente ocorria durante as épocas eleitorais. Agora essa questão da panfletagem. Ora, o que sobrou para nós candidatos foi distribuir Santinho. Foi distribuir Santinho. E numa relação de proximidade muito rápida. Como é que vai ser essa distribuição de Santinho? Nós vamos passar de casa em casa, deixando na caixa de correio? Isso não é problema do cidadão. Isso é problema de todos nós. Eu já publiquei um vídeo anterior falando de como dificultaram a abertura da conta bancária, política, para os candidatos. Que vai, em dez dias, o candidato vai ter que fazer, vai ter um trabalho muito maior. Vai ter que enviar e-mail, enviar os documentos por e-mail, para ter de volta uma resposta da agência bancária e de um agendamento e comparecer no dia do agendamento. Para dez dias, a quantidade de candidatos. Agora vem a questão da panfletagem. Por que é que é agora a questão da panfletagem? Sendo que nós tivemos um tempo muito pior, com um grande número de mortes nessa pandemia que está sendo veiculada e noticiada. Eu não estou duvidando da pandemia. Não estou duvidando do vírus, estou duvidando até das estatísticas. Então, o que vai ocorrer agora? Os candidatos não vão poder panfletar. Porque, para mim, entregar santinho, respeitando todos os procedimentos, é praticamente uma panfletagem. E quando você entrega um santinho na mão de um cidadão, você está fazendo o quê? Você está passando o papel. Outra questão. As pessoas do Facebook e redes sociais poderão cortar, os amigos que nós temos nos nossos canais, poderão cortar as publicações em política, segundo o que eu vi no vídeo. Então, veja bem, se nós somos cortados as comunicações também, porque nós estamos publicando em política, que tipo de comunicação um candidato poderá fazer no município de Sorocaba para que o eleitor possa conhecê-lo melhor, os seus projetos, os seus objetivos. Então, está muito difícil. Está beirando a inconstitucionalidade, tudo o que está acontecendo em torno das eleições municipais de 2020. Fica aí a dica para você refletir bem sobre essa questão. Nalí de Araújo Leite, pré-candidato à vereadora 2020 por Sorocaba. PL, viu, gente?